E aí, firme, thanks what my video, motherfuckers, vamos lá fazer uma livezinha aqui, sabadão, se esse vídeo estiver no YouTube, você provavelmente está, rolou no sábado, sábado de carnaval, Bom, deixa eu compartilhar aqui com a galera, compartilhar aqui que o bagulho está, o áudio está alto aqui, alto, está alto, eita, alto, Esperando aí, se alguém quiser jogar, minha gamertag, do Pax, do Pax, outro fala do Pax, do Pax, minha gamertag, não tem arroba não, dumping, vamos lá, Solito, é, jogando solo, mas, vamos ver se tem alguém jogando aqui, é, é que está meu querido, jogar, convidar para jogar, convidar para jogar, convidar para jogar, Ah, só tem ele mesmo para jogar, deixa eu ver se tem aqui mais alguém, Bom, beleza, vamos ver se alguém for ouvir, se ninguém for ouvir, vamos, vamos pegar uma com os gringos aqui mesmo, minha gamertag está aí nos comentários aí no Twitch, Se quiser, adiciona aí que a gente joga agora, vamos ver que horas são agora, são 16 horas e 10 minutos, Essa live vai até as 5 e meia mais ou menos, 1 hora e 20 minutos de live, Bom, mano, não veio, vamos procurar aqui, os gringueira, gringueira já está ali já, velho, Vamos lá, Kid Dave, vamos ver o nome dos caras, cara, estou com um problema nesse Pugby aí, cara, Esse é o grande problema do jogo que está acontecendo, o problema está acontecendo só comigo, Vamos ver se vai rolar essa fita agora aí, ah não, está de boa, ontem estava um bug desgramento, velho, Se alguém gravava com o microfone aqui na sala aberta do Battlegrounds aqui, o áudio do efeitos especiais, No efeitos sonoros, efeitos especiais, o efeito sonoro não funcionava não, Efeitos sonoro não, ficava lagadão, bugado, vamos ver, vamos ver ali, Anda, 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 anda ali, anda, anda ali, 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 anda ali. Go, 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 go. Calma na nuca. Da onde tem mais rapaziada aqui, vamos ver se é isso, lá, Ó o f**k Que o da Kanban Ó galera, vamo pular aqui Ai guys Sonoski Island Vamos pular nessa bagaça aqui 1 2 3 Go Pra geral Esse cara não pulou Esse cara passou batido Que caramba Mano Oh Vocês vazam Ó Se eu consigo me sobreviver Aqui pelo menos Eis a questão Ó um squad Tem uma galera Uma galerinha mais ou menos Olha que bosta, que bosta Ah Puta que pariu velho Jogo lagado da desgraça Logo jogo desgraçado lagado da porra Mano Que caralho velho 300 vezes Pra baixar Pra pegar um bagulho Uma partida perdida né Começou bem já essa porra Muito bem 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 Deixa eu fechar essas abas aqui velho Que labança velho Que porra Não cansa Vamos mais uma Esse cara já largou na mão Já pulou em outro lugar né Se tivesse caído junto ali Caralho velho Caralho velho Meu celular tá travadaço velho Travadaço mesmo Caralho velho Mano do céu Chega da desespero, vamo lá Vamo ver Kenaxo Nucleis Planned Cycors 64 E suja... Alguma coisa ali Mano Vamo lá Vamo cantar a letra Pra esses caras aqui Vamo ver se os caras vai... Vamo aqui galerinha do mal Ua Vamo pular aqui galer... Caralho Caralho Não sei nem se é assim que falam, mas tudo bem né 1, 2, 3 Go, 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 go Os caras Os caras deixou na mão de novo mano Os caras... Os caras... Os caras... Os caras tem medo de cair aqui velho É mano Quem cair aqui e tiver vantagem demorou velho Uns gringos cagão do carai também viu Quer nem saber velho Ó... Vou falar a verdade agora Se eu sobreviver Parece que não veio ninguém nessa porra Tô achando que eu vou sobreviver Esses caras são cabaço pra carai Olha aí, velho Nossa, mano Que firmeza Fazer a festa aqui agora Essa porra Fazer a festa, malandro Fechou aqui pra mim ainda? Quase Porra, ninguém veio pra cá, velho Os caras tudo bundão Mano, vou chegar lá e vou matar todo mundo Os caras vão me negativar, mas não querem saber Da primeira vez Pela primeira vez serei negativado Missão, missão, minha missão agora É equipar, me equipar aqui em geral mesmo Descer lá atrás desses caras e me atrancar todo mundo Pô, os caras são mó bundão, velho Os caras com medo de cair na ilha Convidando pra participar do grupo agora Ah, gringo, safado Yeah Yeah Sorry, guy, I don't speak English, man England, England Yeah I don't speak English, man And Brazilian, Portuguese Man Here in Iceland Alone Tem ninguém aqui, cara Nessa ilha, velho Very lit Here Yeah Não vou matar mais agora o cara Porque Não vou matar mais o cara, velho Deixa eu aumentar o volume do meu headset, que eu não estou escutando o diálogo direito I am alone here Agora tem que me equipar legal aqui, velho Oh Nuclis Nuclis convidou pro grupo ali Deixa eu sair pro grupo aberto Nada de fragmentação Fraggy, fraggy, fraggy 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 Já lutei geral aqui velho, vou passar por outro prédio ali, tem um minuto ainda para lutear Um minuto, um minuto Ah cara, preciso de um colete velho Desesperadamente de um colete Scar L Eu não gosto de Scar Ok Isso, colete Agora sim Estou precisando de munição Munição, 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 munição Música 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 E aí, ó, pochink Achei o veículo, mas tá longe pra caralho O gringão tá captando bem, mano Tá empolgado Agora ficou muito alto, cara Vamos dar uma diminuída aqui E agora vamos atrás do gringo, ó lá I drive her, man E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa. Tchau, tchau. 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 Vamos pegar outro squad. Vamos que vamos. Só não tem musiquinha. Tchau, tchau, tchau. Vamos ver quem está aí. Vamos começar a parada aí. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Como é que joga com essa porra desse lag, velho? Mano pra mim. Como é que joga com essa porra desse lag? Como que joga com essa porra desse lag? Tchau. Não consigo ver quantas balas eu tenho, velho. Ah, o cocahão aqui. Nossa, morreu rapidão. Olha, desesperadão. Olha. É uma correria danada, bicho. Tchau. 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 Melo do Jonas. Melo do Jonas. Diz. É. Melo que fica abaixando e não pega a arma. Não. 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 Vamos lá. SKS já? Que pariu, velho. Querendo matar rapaziadinha que tá tudo sem arma aqui e um lazarento lá na casa do caralho, me mata. Que pariu, velho. Que pariu? 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 Que pariu, velho. Tu é tudo que você me ama, é de amor. Vamos lá. Onde eu vou pular? Vou pular por aqui mesmo. Hoje eu vim te procurar. A saudade era demais. O cara, eu pensei que tinha um cara na minha frente ali. Eu já ia falar... O maluco é ninja mesmo, hein? Vamos se completar aqui. Bão pra caralho. Bão pra caralho. Bão pra caralho. Ele vai ser muito... Ele vai ser muito bom. E você, hein, cara? Cadê o Atal? Ele vai ser muito bom. Nova mochila. Olha, cara, que legal. Aquela hora tinha baixado pra pegar aquela mochila lá, mano. Não pegou, velho. Mira 4x, mano. Tá bom. Holográfica 2x. 4x. Mira 4x na onde, mano? Coletinho nível 3, pá. Coletinho nível 3x na onde, mano? 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 Tá, beleza Munição pra caralho aqui, véi Aí, a 4X aqui Um kit pra caramba, hein, véi 4 kits Já tem 188 balas 60 balas, tá Tem que ser isso mesmo Vamos pra luta agora, véi O cara não sabe que ainda dá pra rodar Com duas rodas, dá pra rodar ainda Ahem, ahem Ahem, ahem, ahem Ahem, ahem Tchau, tchau. . 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 Caralho! 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 Ah, meu Deus do céu, velho! Caralho! Era pro cara parar, velho! Caralho! 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 Caralho!